Salve, peixeiros! Bem-vindos a mais um conteúdo do canal SFC Raiz. Como sempre, agradeço de coração o fiel número de inscritos na página, mas se está ouvindo pela primeira vez, desta força também seja mais um membro para ajudar a desenvolver conteúdos deste espaço mais que 100% Santista. Gostaria de iniciar esse vídeo para falar de mais uma frustração, dessa vez uma derrota diante do Fluminense, no Maracanã, de uma outra maneira. Como podem perceber, estou trajado com mais um uniforme que não seja do Santos, das coisas que eu usualmente faço nos vídeos. Virtude de compromissos aí que eu tenho e que também, de modo que eu tive um problema grave de doença nesta semana e que me impedia, inclusive, de formular mais um vídeo a respeito das variedades de falar do nosso Santos, na qual eu me comprometo muito, bastante ainda mais agora neste período de eleição e que, como sendo o ano de eleição, é muito perigoso para qualquer torcedor que se esteja como Santista para não cair no mesmo erro que estamos caindo nesta gestão do Rue. Então, é uma espécie de juramento que eu farei para fazer mais vídeos aí relacionados ao nosso abrigo do Praiano, que, ao contrário desse time do Paulo Turra, que tem uma semana de intervalo para, pelo menos, aprimorar o seu esquema tático, parece que está regredindo cada vez mais. Eu não cometerei esse mesmo erro, pelo menos no meu canal, aqui, e de modo que a história do Santos, que está sendo colocada em xeque nesses 111 anos de tradição, está sendo, realmente, colocada a perigo, como nunca visto antes na nossa história, no meu entender. Dito o posto, Fluminense 1-Santo 0, mais uma partida terrível. Qualquer Santista que virou Santista, não porque o time jogou recuado com o Anderson e nesse time do Paulo Turra, é uma ofensa histórica ver esse time do Santos jogando sempre atrás da linha da bola, 90 minutos na qual enfrentamos um adversário que se comportou, pelo menos no início da partida, como uma espécie de máster de veteranos de terceira idade, mais reclamando com a arbitragem do que, propriamente, se procurando a jogar bola. O problema é que, do outro lado, o nosso Santos também não contribui nem um pouco, pelo contrário, prejudica ainda mais o nível do jogo. com o Marcos Leonardo completamente anulado, com a equipe do Fernando Diniz despreocupada, única e exclusivamente, a fazer faltas em cima dele. Era claríssimo o foco em cima do Marcos, que se viu sozinho durante o tempo inteiro na partida, com uma equipe totalmente incapaz de formular jogados e sair completamente da sua saída de bola. Mais uma, enfrentando um adversário que tivemos aqui, um treinador, que tinha esse problema também. Justamente, o badalado Fernando Diniz, que, embora que pese o resultado de hoje, pelo prestígio que alcançou aí, momentaneamente, até a ponto de ser chamado para ser treinador temporário da seleção brasileira, não está sendo muito diferente do que nós vimos com ele na gestão, um treinador do Santos, há pouco tempo atrás. Especialmente no que se refere à saída de bola também. Se tivéssemos algum padrão definido de jogo, poderíamos hoje, talvez, sairmos até com algum ponto na bagagem, que até, de certo modo, começou no início da partida, como anda sendo de prática desse tipo de Santos, começa até, interessantemente, bem. Depois, acaba caindo de nível, chamando o adversário, mais pela incompetência de sair com a bola, do que propriamente com méritos do adversário. E, assim como foi em vários partidos, seja com o Turro, com o Odair, com o Santos fazendo aquele abafo inicial, subindo as suas linhas, pressionando a saída de bola adversária, e até, interessante, vendo o Dodi, numa posição diferente da qual ele costuma se ver, ele puxado mais pelo lado direito, no meio do campo, com o Rodrigo Fernandes no lado oposto. Até esse momento em que os dois estavam nessas posições, mas o Santos conseguiu, pelo menos, neutralizar as jogadas do Tricolor Carioca. Coincidentemente ou não, quando o Turra resolveu colocar os lados, os lados onde, coincidentemente, costumam ficar nas partidas desta temporada, o Fluminense conseguiu ter mais nível de jogo, conseguiu ser mais superior. quanto que o Santos, com o volume de jogo que tinha, é aquilo que a gente se vê, não consegue, não consegue trocar três ou quatro passes para se formular uma finalização. A única que se viu, talvez tenha sido diante do lance, na qual o João Paulo ganhou, conseguiu defender o pênalti no contra-ataque do João Lucas, e só. Depois disso, não conseguiu mais ver isso. Algum lance, na qual o Santos teve perigo de gol, que ia fazer, por menos, cócegas no Fábio, goleiro do Fluminense. e que, mais uma vez, pecando pelo nível técnico individual do nosso elenco. Muito vai se falar do Paulo Turra, que conseguiu, de certo modo, acho que regredir esse time do Santos, não conseguir, não conseguir nivelar o time, pelo menos, para ter algum momento de que podemos ter finalizações na nossa parte. Não, não temos. Continuamos, não temos, e pelo jeito, pelo andar da Carvagem, estamos regredindo nesse ponto em um nível perigosíssimo, com mais uma derrota. E como, fornecendo lances, como esse pênalti ridículo do João Lucas, que, se não fosse o João Paulo, poderíamos, ter um marcador desfavorável já no início da partida. Mas talvez era questão de tempo, era questão de tempo, porque não se vê força, não se vê algum lampejo de reação nesse time, é impressionante mesmo, com a proposta do seu Turra, de fazer essa neutralização, de fazer esse esquema posicional, até na linha do meio do campo, para poder arrumar o contra-ataque na roubada de bola, mas é apenas as roubadas de bola, mas e depois? Conseguem roubar a bola? Doge consegue roubar a bola, João Lucas consegue roubar a bola, Fernandes consegue roubar a bola, e depois? E depois, qual é o próximo passo? Qual é a próxima etapa do Santos trocar passes para poder finalizar? para poder ter algum perigo de gol para a meta adversária? Isso não se vê. E com o Lucas Lima agora mais inclinado pela ala, embora ele tenha, hoje, também, parte desse esquema do Turra de mais desarmar do que poder armar jogadas, esse time do Santos, hoje, pela troca do treinador, hoje, está regredindo. Não se vê ânimo, não se vê perspectiva de esperança, nesse time, hoje, atualmente, com esse elenco, com esse material que tem na mão. Mas a culpa é somente do Paulo Turra? Muitos vão dizer que sim, ao jogar pelo último resultado, que nós tínhamos dois gols de vantagem, que na qual ali desperdiçou também, nas três que ele queimou, nas duas que ele teve a oportunidade de segurar o resultado, ele falhou. Mas, pelo que ele tem na mão, com o Fluminense, depois, no segundo tempo, forçando pelo lado direito, vindo com as alterações que fez com o Ganso, quando entrou o Ganso e o Queno, para forçar aquele lado, se eu fosse o Turra, eu não teria feito algo diferente ao jogar pelo que ele tem na mão. O que ele tinha? Para tirar Jean Lucas e Mendoza, que, mais uma vez, vou falar aqui, individualmente falando, esse rapaz não é jogador para entrar como titular, é, no mínimo, jogador de segundo tempo. Esse time deve lado para baixo. Não tem complemento algum para auxiliar na defesa. Não tem absolutamente cacife algum para ser voluntarioso, pelo menos no quesito de desarmar jogadas, até o próprio esquema do Turra. Todas as jogadas do Fluminense no primeiro tempo vinham em cima dele, também, de novo. mas o Turrão parece que vai insistir mais uma vez no erro. Vai escalar de início o Mendoza. Mesmo tendo o Lucas Braga no banco, que pese o salário do Mendoza, ele demonstrou, Lucas Braga, o mínimo, o mínimo de comprometimento de defesa. Não dá para entrar com o Mendoza jogando, no mínimo, um jogador de segundo tempo, o Mendoza. E com o Gabriel Inocencio, que, não sem querer, não querendo elogiá-lo, mas que demonstrou mais senso de combate do que esse cidadão chamado Jean Lucas, que, não sei o que se viu, nosso departamento de scout e gastou uma nota para tirar ele do Cuiabá para desfilar essa calcinha apertada dele e fazer besteira. Mas veio depois, quando tudo estava indo quase indo bem, um livro, um depois com a saída de, de, vamos dizer assim, vou tentar me lembrar aqui, galera, porque esse vídeo é feito sempre após a participação do pós-jogo. Com a entrada de Camacho, com a entrada de Luan Dias, saída de Rodrigo Fernandes e o Jean Lucas, o time teve aí, talvez, uma propositura de fazer esse anivelamento, de nivelar o jogo com, talvez, um pouquinho mais de qualidade, talvez, da pessoa do Camacho para poder formular algumas jogadas, fazer gol no meio do campo. mas nem isso foi possível. Por quê? Porque os reforços trazidos pelo seu goenda do Água Santa demonstraram ter físico apenas de, de meio de temporada de estadual. Luan Dias não consegue, é nítido, que não tem, não tem físico de Série A. tampouco também o próprio Inocencio. Embora ele tenha feito um combate melhor do que o Jean Lucas, no aspecto do seu lado de defesa, ele falhou depois no lance que culminou com o resultado final da partida, vindo pelo lado esquerdo, mas que, da pessoa do Joaquim e do próprio Inocencio, cada um não conseguiu acompanhar o cano, que deveria ser, deveria ser o foco, da mesma forma que o foco do Fluminense foi o Marco Jornal, do foco do Santos foi o cano. E que na única vez que os dois cochilaram, o cano guardou e que nós acabamos aí colocando tudo a perder, não pela falha do Turra, mas sim pelo que o nosso presidente, André Joeda Garcia, coloca nesse eleito do Santos. Um Joaquim que saiu remanescente de uma equipe que está na Série B hoje, o Ceará. E o Gabriel Inocencio, que em todo o respeito sendo o Santista da Gênero, é um cidadão que prova que talvez possa fazer companhia ao outro ex-lateral aí, antecessor dele, o São Pará, que agora está ganhando alguma graninha, jogando o campeonato de Varza. Um físico de fim de semana. Enfim, mas o que pior disso tudo é uma equipe precisando partir para cima para correr atrás do resultado, não ter sequer forças, não ter sequer lampejos de fazer volume ao adversário. Parecia mais próximo o Fluminense do segundo gol do Santos do empate. Com a equipe tendo que correr atrás, com a equipe correndo o risco de entrar no Z4, não conseguir trocar cinco passes para passar do meio campo, para sair da linha de defesa. Isso é muito frustrante. Isso é terrivelmente preocupante. E a julgar pela janela de transferências que estão agora se encerrando na quarta-feira e ver pelo noticiário que mais uma vez a nossa torcida está caindo no canto da senha do seu ruedo, sonhando com Salazar, sonhando com Pereira, levantando outros nomes na zaga e vai acordar com Júlio César que entrou aí. Eu me recuso a falar o sobrenome desse rapaz aí. Para mim é Júlio César de Pronto, na qual o seu turma fez a cartilha de qualquer treinador que não tem sequer competência para, pelo menos, correr atrás do resultado. Joga um centroavante para fingir que está correndo atrás de alguma coisa. Esquece o meio. Esquece qualquer um, alguém que dá assistência para o centroavante. Coloca o centroavante para dizer que está correndo atrás, que fez alguma coisa. Mais um treinador que tem esses maneirismos, enfim. Dá para botar tudo na conta do tour? Não dá para botar tudo na conta do tour. Como eu disse, pelo que ele tem na mão, qualquer treinador, até o Guardiola, não vai fazer diferente do que esse time do Santos está apresentando. E pelo lado esquerdo, na qual o Dodô, que também falhou, que não tem outra opção. Poderia ter ser o menino do Sub-20, o Kevison, por exemplo, que no segundo tour tem outra característica. É. Então, vamos aí agora encerrar essa janela de transferências tendo que aturar esses laterais direitos que o Santos tem, porque não há perspectiva alguma de reforço nessa posição. Porque a perspectiva é de um zagueiro e possivelmente algum meio de armação. em que, mais uma vez, para os nossos conselheiros neófitos que vieram na aba do seu Rueda, o Diego Pituca, se o seu Rueda não botar na conta do Caximã transagrana para liberá-lo de imediato, já configura como impeachment. Seus neófitos de rede social que entraram na aba do Rueda já configura como impeachment. Só a título de informação, porque fazer um pré-contrato por ano que vem para uma gestão misteriosamente que nem sequer o Rueda possa estar no ano que vem, já no mínimo é imoral, é antiético, na qual, inclusive, ele próprio já criticava nas gestões anteriores e que ele próprio está fazendo pelo andar da carruagem. Mas, esse vídeo eu vou prometer ser um pouco mais breve, tenho mais coisa para falar, porque, realmente, tem muita coisa para se falar. Tem apenas um desabafo de análise para você, para um cientista como eu, que está cansado, está de saco cheio, está vendo o barco afundando, o que você pode fazer para que esse barco não afunde, para que faça com o município alguma coisa. Deixe aí a instituição de crítica na seção de comentários e até o próximo conteúdo. Santo sempre, santo e valeu.